Estão reconhecendo esse momento aqui que apareceu agora recentemente Jujutsu Kaisen Acham que um ou dois dedos lhes dariam o direito de mandar eu fazer algo desagradável Mano, que essas minas foram burras, não tá escrito Elas tentaram subornar o Sukuna Primeiras doidinhas elas mostram reverência abaixando a cabeça E o Sukuna mandando um corte por cima delas Aí você fala, não, beleza, ali elas tem que mostrar total reverência Foram inteligentes e tiveram sorte de não ter a cabeça arrancada naquele primeiro momento Depois uma delas fala, não, aqui Tem um dedo aqui, que eu sei onde tá E a gente vai falar pra você Se você, tipo assim, ali eu já falei, pronto Burrinhas Por outro lado, mostrou como o cara que não está abaixo de ninguém se comporta Não existe lei pra ele Ele faz o que quer, ele toma o que quer, ele come o que quer E é isso Então, vamos lá, vamos lá